Existem seis teorias sobre inspiração. A gente vai uma por uma, que eu acho que é interessante conversar. Mas a primeira é a mais popular e talvez é a rainha das heresias. A primeira é que turma pensa que inspiração é algo mecânico ou ditado. O autor bíblico é um instrumento passivo da inspiração de Deus e Deus tirou de lado todo o elemento humano para colocar a tua vontade. É como se o olho dele virasse, ficasse aquele sol branco, sabe? E ele psicografava a palavra de Deus, dizendo, olha, eis que vos digo. E a gente hoje, às vezes, tenta dar alguma profecia, algumas igrejas, como se fosse assim, estou ouvindo aqui, fala de novo, Deus, não ouvi. Eis que vos digo. A gente até fala a língua Almeida corrigida, fiel. E tem que falar numa língua do passado, porque Deus não fala no presente. Então, assim, você vai para esse ditado. Qual é o problema? O problema é muito claro. Quando você vai ler a Bíblia, você vai ver que cada texto, dependendo do autor, ele tem um estilo, ele tem um gênero, ele está falando de uma situação muito da vida dele, ele está colocando a cosmovisão dele, ele está colocando a ciência limitada dele. Então, está colocando tudo ali, não foi ditado. Cada autor teve ali a sua personalidade. Paulo, às vezes, na sua carta, vai falar, agora sou eu que estou falando, mas não mais o Espírito. Então, é engraçado, parece que ele fala assim, agora sou eu, é minha opinião própria. É quase como assim, pode tirar isso, se não gostar. E aí, ou então, Paulo também vai falar assim, quando contestam o apostolado dele, ele fala, eu não acredito que vocês estão me fazendo fazer isso. E aí, ele dá a maior carteirada, dizendo, eu sou judeu dos judeus. Aí, ele dá, está ligado? Vocês estão querendo saber quem eu sou na fila do pão? Ele fala, eu sou o padeiro. Bate no peito. Então, a visão de que foi um ditado, foi algo mecânico ali, que Deus ficou falando, olha, faz isso, faz isso, ela é algo que cai por terra muito fácil. Não quer dizer que não tem alguns pequenos trechos que Deus falou. Por exemplo, os dez mandamentos, Deus tinha escrito. Graças a Deus se quebrou as tábuas, e não ficou, porque era um nível de idolatria, que você já pensou se tivesse troço desse? Mas assim, depois, quando se quebrou as tábuas, Deus falou, escreve aí o que eu vou falar. Vários mandamentos, ele falava isso pra Moisés, também falava pros profetas. Mas, mesmo quando ele falava isso pros profetas, você vai ver que os profetas estão falando coisas do dia a dia dele. Então, ele ouviu. Então, existem muitas teorias de como é essa inspiração. Se Deus falava no hebraico, ou se é de outro jeito, né? Mas essa é uma teoria bem fraca, mas que é super popular. E aí A CIDADE NO BRASIL